Samba do pole, bebê, com putaria, putaria, ó, tu tá gostando, tu tá assanhada, pole que tá lançando pra tu ficar de quebrada, tu tá gostando, tá assanhada, pole que tá lançando pra tu ficar de quebrada, ela vai relaxar, ela vai relaxar, ela vai relaxar, relaxa na vara, relaxa na vara, relaxa na vara, relaxa na vara, relaxa, ela vai relaxar, ela vai relaxar, ela vai relaxar. Tu tá gostando, tu tá sanhada Pó ali que tá lançando pra tu ficar de quebrada Tu tá gostando, pó ali que tá lançando pra tu ficar Ela vai relaxar, relaxa na vara Relaxa na vara, relaxa na vara Vou te levar pro meu apê, você vai ficar louquinha O cara do mó, polêmiquinho da putaria Vou te levar pro meu apê, você vai ficar louquinha O cara do mó, polêmiquinho da putaria Desce na putaria, sobe na putaria Desce na putaria, sobe na putaria Desce na putaria, sobe na putaria Desce na putaria Desce na putaria Desce na putaria E ó, de novo Samba no pole Polêmiquinho, quinho Óbvio, bebê É a nova brincadeira do palha não, bebê É o pole É o samba do pole 3.0 Ó Vou te levar pro meu apê, você vai ficar louquinha O cara do momento Vou te levar pro meu apê, você vai ficar louquinha O cara do mó, polêmiquinho da putaria Desce na putaria Sobe na putaria, desce na putaria Tu fica esperta, que eu vou te ligar Calma meu amor, não precisa se afobar Uma porradinha de leve na sua pepeca, eu vou dar Só porradinha, da pepequinha Só porradinha, da pepequinha Só porradinha, da pepequinha Só porradinha, da pepequinha Só porradinha, só porradinha Viola Tu fica esperta, que eu vou te ligar Calma meu amor, não precisa se afobar Tu fica esperta, que eu vou te ligar Calma meu amor, não precisa se afobar Uma porradinha de leve Uma porradinha de leve Só porradinha Só porradinha Só porradinha Só porradinha Só porradinha Só porradinha Viola Viola É bigoja É o samba do pole, bebê É umas coisinhas mais pra frente É umas coisinhas diferenciadas, bebê Me chamam no direct Te pediram pra ficar Na caça do piroca Acabou de achar Nós é bandido, não , não pode se apegar Dei pênetrado e bortei pra ralar Dei pênetrado, e bortei pra ralar Dei pênetrado, e bortei pra ralar Eu botei pra ralar Eu botei pra ralar Eu botei pra ralar Eu botei pra ralar Tô vendo o cash Vem fazendo o boquete Eu vendo o cash Vem fazendo o boquete Fazendo o boquete Vem fazendo o boquete Eu vendo o cash Eu vendo o cash Vem fazendo o boquete Vem lá, ó Xeré, 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 xeréquinha Xeré, 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 xeréquinha Surra de xerécão Surra de xeréquinha Surra de xeréquinha Xeré, xeré, xeréquinha Xeré, xeré, xeréquinha Surra de xeré, 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 Cachorrão falou que é só fritadeira no paredão Bonifácio falou que é só fritadeira A cenoura também A mordinha das comunidades agora é só fritadeira Só fritadeira, tá na frente do paredão, vai rolar a fritadeira Vai rolar, vai rolar, vou, vai rolar, vou Vou passar a visão assim pra ela, ó Não quero problema, só quero resultado Ativei a boa de hoje, que mais tarde eu fico azado Os mando da varredeira, já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira 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 É só uísque, água de coco e as mina na sua teira É só fritadeira Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Fritadeira Fritadeira hoje, Cristian Bell também ativou Frank Reis, NECA NECA diz que vai quebrar e amassar nessa porra hoje O papo é só de fritadeira, fritadeira O cara forte gosta, hein O bate facho Vou mandar de novo, ó Não quero problema, só quero resultado Ativei a boa de hoje, que mais tarde eu fico azado Os mando da varredeira, já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira 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 É só uísque, água de coco e as mina na sua teira É só uísque, fritadeira É o pole, bebê, é o pole Solinho, solinho Vai ralar a frita Vai ralar a fritadeira Vai ralar a frita Vai ralar a fritadeira Vai ralar a fritadeira Toma Vai ralar a fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Vabone, vabone Rapazinha grande do retiro gosta, hein Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Solinho, solinho Máximo, respeita a batedeira Máximo dos máximo Máximo dos máximo Vamos fazer uma mistura louca Agora é frio Esquece! Sete, um, nove, oito, sete, quatro, quatro, sete mil Uou, de produções! Tá triste porque sabe que o polo é sem vergonha Zero sentimento, doido se apaixona Poli de volta, de lado toma Poli de volta, de lado toma Olhando nos seus olhos, cê fica na onda Vai, poli, vai derrubar LH do Grave A qualidade para seu paredão Mente no seu ladrô, mente no seu ladrô, mente no seu ladrô Mente no seu ladrô, mente no seu ladrô, mente no seu ladrô, mente no seu ladrô, mente no seu ladrô Tá triste porque sabe que o polo é sem vergonha Deixa eu sou ladrona Vai porra, nós te ama Vai porra, nós te ama Eu meto nessa ladrona Tá na ficha do paredão, então toma, toma Tá triste porque já sabe que o pó não é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixona Poli te bota de lado, toma Poli te bota de lado, toma Olhando nos seus olhos, sem ficar não Vai pole, vai derrama, peixe pole Deixa eu sou ladrona Vamos de casal, vamos de casal Deixa eu sou ladrona Deixa eu sou ladrona Deixa eu sou ladrona Vixe de lado, pole Deixa eu sou ladrona Deixa eu sou ladrona Deixa eu sou ladrona Deixa eu sou ladrona Onde o pão do sonho Depois de uma dose de whisky Ela fica assanhada, ela fica pra roda Depois de uma dose de whisky Ela fica assanhada, ela fica pra roda Joga pro lado, joga pro outro Joga pra frente e toma, toma E a Gato Grave, a qualidade para seu paredão Vem na cabeça, vem na cabeça, ó Depois de uma dose o uísque ela fica assanhada, ela fica pra onda Depois de uma dose o uísque ela fica assanhada, ela fica pra onda Joga pro lado, joga pro lado, joga pra frente Toma, 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 toma É o polo irritmado bebê Solinho, solinho, solinho ó Pra mulher que tá solteira eu tenho uma solução Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Vem pro maridão, vem pro maridão Tá cheio de solteira no baile, tá cheio de solteira no baile, olha pra aí que onda É longe, olha o mundo, mundo produções Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Vem pro maridão, vem pro maridão Vem pro maridão, vai Pro maridão, vem pro maridão Vem pro maridão, vem Vem pro maridão, vem pro maridão Vem pro maridão Vem pro maridão Vem pro maridão É o menino jogador, bebê Toda vida, hein Solinho, solinho, solinho Solta aí, caparedão Ei, G, caparedão Vamo, meu pagodão Pagode é massa Jones do Divulgações Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Vem pro maridão 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 Monique e Rio faz Paraíso com migóis, hein Atacanou nos pisos Esse é o pique, bebê Solinho, solinho, vai na cabeça assim, ó Depois de uma dose de uísque ela fica assim, vai ver mig Depois de uma dose de uísque ela fica assanhada Ela fica pra roda, ela joga pro lado, joga pro outro Joga pra frente e toma, 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 toma Vai no chão, vai lá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu tô solteira, tô zoando no Twitter Provocando enquanto ele tá curtindo os amigos Ele é Gato Grave, a qualidade para seu baridão Viola, 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 quero pedir de novo, de novo Eu tô solteira, tô zoando no Twitter Provocando enquanto ele tá curtindo os amigos Tá me empurrando os amigos Só olhe, só olhe, eu vou cantar, ó Ela tá solteira, tá zoando no Twitter Provocando enquanto ela tá curtindo os amigos Tá te empurrando os amigos Tá te empurrando, os amigos, isso, é os amigos, bebê Os amigos, tá te empurrando, os amigos, tá te empurrando Sobe, sobe, ó Se eu te botar faz barulho, mulher, se eu te catucar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher, se eu te catucar faz barulho Se eu te catucar, faz barulho Se eu te catucar, faz barulho Se eu te catucar, faz barulho, mulher Só ali, ó Vai pirando a porrada, xereca, gemendo gostoso e clicando no escuro Bão no joelhinho, senta com a bunda e trava Trava, trava, trava Trava na pose, chama no zoom, toma Grava na pose, chama no zoom, toma Trava na pose Trava na pose, chama no zoom, toma Trava na pose, chama no zui da pose Trava na pose Vou lançar de novo, de novo, de novo Vai empinando a porrada xereca, gemendo gostoso e quicando no escuro Porrada xereca, gemendo gostoso e quicando no escuro Mão nos joelhinhos, senta com a bunda e trava Trava, trava, trava Trava na pose, chama no zui da pose Trava na pose, chama no zui da pose Trava na pose, chama no zui da pose Trava, 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 trava Trava, 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 trava Trava na pose, chama no zui da pose Solio, 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 solio Ela vai lançar de novo, de novo Quer pagar de gostosinho, quer pagar de gostoso Ele quer trair, quer aprontar de novo Peguei seu amigo, pra te dar o troco LH do Grave, a qualidade para seu paredão Toma, toma Met, mete, mete bem gostoso, mete, 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 meu vizinho Solio, 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 solio Solio, 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 solio É o bloco do polo, bebê É o bloco do polo, bebê Não tá entendendo nada, né? Eu gosto muito, gosto muito, gosto muito Ela fode quieta, ela mete quieta Ela fode quieta, ela mete quieta Devagarzinho, vou catucar sua pepeca Toma, toma, na pepega Eu tô muito louco de saudade da malvada Eu tô muito louco de saudade da malvada Além de boa na cama, é faixa preta na porrada Além de boa na cama, é faixa preta na porrada Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Com ela, é só porrada com ela Com ela, é só porrada com ela, é só porrada Deixa o olho pra Nath, deixa o olho pra Nath Vou chegar chegando E não tiro sua dispação, sua enfogada do caralho Eu mexo com meu macho Vou chegar chegando e não tiro sua dispação, sua enfogada do caralho Eu mexo com meu macho Eu sinto pro meu macho Eu quico 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 pro meu macho Os amigos tá te empurrando 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 Uou! Os amigos tá te empurrando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode balançar a sacola do doce. O pitbull chegou, bebê. Balança, balança. Já descobriu que deixa a novinha alegre. Já descobriu que deixa a novinha alegre. O pirulito pop, um adozinho de Jack. O pirulito pop, um adozinho de Jack. LH do Grave. Atualidade para seu paredão. Arrasta, arrasta, pepequinha. Arrasta, 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 arrasta. Arrasta, arrasta, pepequinha. Arrasta, arrasta, pepequinha. Arrasta, arrasta, pepequinha. Deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola. Eu tô naquela onda toda hoje, bebê. É umas coisinhas mais pra frente do Marilê. Do Tranquedo. Fazenda Grande do Retiro. Da Nandiba. Sussu Arana. Ussurunga. E Tinga. É baile, é baile, é baile. É o CD do baile, bebê. Já descobriu que deixa a novinha alegre. Já descobriu que deixa a novinha alegre. O pirulito pop, que é barato, foi barato. O pirulito pop, um adozinho de Jack. Arrasta, arrasta, pepequinha. Na onda. Na onda é da papinha. Arrasta, arrasta, pepequinha. Na onda é da papinha. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta, pepequinha. Na onda é da papinha. Arrasta, arrasta, pepequinha. Na onda é da papinha. É o CD do baile, bebê. Deixa na viola, ó. Tá brecado de lança e de uísque novinha. Tá brecado de lança e de uísque novinha. Vou mandar pra ela. Vou mandar pra amiguinha. Vou mandar pra ela. Não arrasta, não arrasta. Arrasta, arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta, pepequinha. Na onda é da papinha. Arrasta, arrasta, pepequinha. Na onda é da papinha. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Arrasta. É o pole, bebê. É o zero com toda a vida, hein. Poxa vida, hein. E a ló. Fala com o Vitor Paganelli. Fala com o VM. É a nova gestão, bebê. É a gestão do 011. Oito, sete, quatro, quatro, sete mil. Esse é o pique. Pega o pique. Ocorre com nós, ocorre de nós. Escancada na frente do paledão que vai rolar esse coisinho, ó. A galera do paledão, a galera do Insight, ó. Já descobriu que deixa a novinha, a do Feliz. Já descobriu que deixa a novinha alegre o pirulito. Pega o pirulito, pega. Pega o doce pra ela. Pirulito pra ela, ó. Pega o doce pra ela. Pirulito pra ela. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Arrasta a pepequinha. Arrasta, arrasta a pepequinha. Balança, balança o pirulito. Bota o pirulito pra cima. Balança, balança. Balança, balança o pirulito. Pega o doce pra ela. Bota o pirulito pra ela. Pega o doce pra ela. Bota o pirulito pra ela. Eu vou me ensaiar assim, ó. Tá brecado de lança. E de uísque novinha. Tá brecado de lança. Quer ir pra casinha. Tá brecado de lança. Você quer putaria? Você quer putaria? Devagarzinho, vai lá. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Arrasta, vai lá. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Pepequinha. Oh, mole!